Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Tarde Demais, canção de Zezé de Camargo e Luciano, lançada no ano de 2000. Junto com esta canção, que pertence ao 11º álbum da dupla Tenho sucessos, antes de voltar pra casa Dou a vida por um beijo Tarde Demais, do jeito que a moçada gosta Sem você, o que é que eu faço? Recebeu uma certificação de disco de platina e diamante pela ABPD Platina Duplo E esse álbum já passa dos 1 milhão e 700 mil cópias vendidas Junto com essas canções Tarde Demais, que tem a participação do cantor Christian A outra canção, sem você Antes de voltar pra casa Dou a vida por um beijo O que é que eu faço? Demorou demais A saudade é uma pedra Do jeito que a moçada gosta Você não é mais assim Saudade de nós dois Deve ser amor Vou levar você Tranque a porta e me beija O bicho vai pegar Ainda sou o mesmo homem A faixa A saudade é uma pedra Foi incluída no 18º álbum de carreira Chamado Diferente Já falei pra você O bicho vai embora Obrigado.